O amor é um laço que laça a gente Uma cilada ardente que amarra os fracos O amor ilude, mas também escraviza O mais forte dos homens toma-se submisso aos encantos da mulher Mas é o amor que liberta Keep going, make some my poem Mas é o amor que liberta da cela da solidão O amor é frente, é verso É o errado, não certo, que faz bater o coração A vida é um sopro que logo se acaba Ninguém é dono do corpo, ninguém é dono de nada Vivemos na ilusão de ter tudo e não dar nada E vem a morte e nos tira porque a vida é malvada Quem não tem amor, não tem nada Porque o amor é tudo nesta vida atribulada O amor é um laço que laça a gente Uma cilada ardente que amarra os fracos O amor ilude, mas também escraviza O mais forte entre os homens toma-se submisso aos encantos da mulher Mas é o amor que liberta da cela da solidão O amor é frente, é verso É o errado, é o certo, que faz bater o coração Eu vi um mendigo pedindo esmolas Pediu-me uma moeda Dei a ele e foi embora Nem quis olhar para trás E caí fora O mendigo ficou na calçada E estendia a mão para quem passava As pessoas nem olhavam E a nojo não se aproximavam E eu indo para casa pensava Meu Deus, o que levou aquele homem A vida de mendicância Será a falta de emprego? Será a falta de esperança? Ou a falta do sossego, da fome Que humilha, maltrata e mata Quando tudo falta A pessoa se desespera Não espera Não aguenta Não tem paciência Ao ao gosto desta vida Que não dá trégua Para quem não tem estrutura É uma doença sem cura Viver dessa maneira Não é brincadeira Só quem sente é quem sabe O mendigo sobrevive de sua maneira É uma vida passageira Sem volta Tudo é difícil A esperança é morta Mas o mendigo encontra No lixo A sobrevivência E a ausência De um ato social Uma realidade que causa E fere Aos olhos de quem vê E discrimina O mendigo na esquina Pede ajuda Num ato de desespero Porque o mundo é traiçoeiro O mal O bem Está dentro de qualquer ser Na verdade Eu descobri Que o mendigo Pode ser qualquer um Eu Ou até mesmo você Nesta vida de mendicância Olha aí o céu Ele ainda está lá Às vezes cinza e azul E as estrelas mudando de lugar Deixando o vento falar comigo Ao pé dormindo a me chamar Como um pássaro eu voarei Pra um destino que eu não sei Na roda do tempo quem sou Onde estarei? Onde estarei? O fim não chegou O começo de uma onda no mar Maresia Esta maresia vai passar Maresia Esta maresia vai passar Meus pés estão descalços Minhas mãos já calejadas Minha cara numa máscara Ocultando o que sou E o sonho que sonhamos É como uma onda no mar Maresia Esta maresia Poema de meu livro That sounds so beautiful Thank you That's amazing That you wrote that And you know it by heart Yes, I know Everything I know more than 5,000 poem In my mind Wow From my book Yeah That's amazing It's from other people too That is incredible I wish you I can sing It's so beautiful Yeah, I want to hear it I give you one book For your own That's so special Thank you Can you please play one more music Like that As another poem Yes, sure Beautiful The same song? Yeah, it's beautiful For everyone I was getting confused After I wasn't used to playing A vida é um sopro Que logo se acaba Ninguém é dono do corpo Ninguém é dono de nada Vivemos a ilusão De ter tudo E não dar nada E vem a morte E nos tira Porque a vida é malvada Quem não tem amor Não tem nada Porque o amor é tudo Nesta vida A vida é um sopro Que logo se acaba Ninguém é dono do corpo Ninguém é dono de nada A vida é um sopro I said, life is very short In my poem Life is very short E aí, quando você conhece, é terminado, você precisa aproveitar seu tempo, e você espera que as pessoas gostem de todo mês, como o último minuto. Beleza, isso é tão especial que você entende.